Música Em exposição, o trabalho feito por antigos moradores de áreas de risco em oficinas promovidas pelo Prozamin. A criatividade não tem limites quando o assunto é reciclagem do lixo, que agora enfeita a árvore de Natal e traz esperança de dias melhores para quem descobriu na arte uma forma de sobrevivência. O coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais, Marcelo Scampelo, convidou a imprensa para divulgar esse e outros trabalhos da equipe. Ele explicou que durante este ano a UGPE esteve mais próxima da população, com o programa Tô na Obra, onde estudantes, servidores e a comunidade em geral podiam visitar os canteiros e acompanhar de perto a execução de projetos. Em 2021, sete complexos residenciais do Prozamin, nas zonas sul e oeste, receberam obras diversas de recuperação, de pintura a calçamento. 12 mil moradores foram beneficiados. 2.270 pessoas que moravam em locais com risco de alagação, nos Igarapés do 40 e Mestre Chico, foram reassentadas. O 40 passa por uma gigantesca obra de mobilidade urbana, que vai permitir a interligação do Distrito Industrial ao centro, sem sinais de trânsito, com a duplicação das vias que ligam a Avenida Silves à Manaus Moderna. Todo o entorno também vai ser revitalizado. Na região do Igarapé Mestre Chico, está sendo construído o Parque das Araras, espaço verde com toda uma infraestrutura para a lazer e a prática de esportes. Nós fizemos um trabalho de reassentamento, tiramos ali quase 600 pessoas daquela área, famílias que estavam ali dentro do Igarapé, em condições de vulnerabilidade. Retiramos as pessoas, estamos fazendo trabalho, fizemos trabalho de macro-drenagem, galerias, fizemos um trabalho de micro-drenagem, estamos fazendo agora parte da urbanização. Lá existem árvores centenárias, que originalmente o projeto iria derrubar, já tínhamos até licença para isso. Mas depois que nós analisamos melhor, vimos que moravam ali comunidades de araras. Trouxemos os órgãos de controle, os órgãos ambientais, e fizemos um acordo para não derrubar essas árvores e manter aquelas araras. Por isso nós estamos batizando com o Parque das Araras. Além disso, oito parques urbanos foram revitalizados. O último deles é esse aqui, o Rio Negro, em São Raimundo, que foi entregue à população no aniversário da cidade. A principal obra, sem dúvida, foi a estação de tratamento de esgoto no bairro de Educandos. A maior da região norte e uma das mais modernas do Brasil, com capacidade para atender quase 200 mil pessoas. Trabalho que passa despercebido para muita gente, mas com enorme impacto social e ambiental. Nós temos um impacto muito grande, nós temos aí a coleta do esgoto, faz com que a população não conviva com aquele esgoto a céu aberto, que a gente costuma ver aí em vários lugares da cidade. Ela não tendo contato com esgoto, fica imune a esse tipo de doença de veiculação hídrica, né? E o tratamento de esgoto protege tanto o subsolo quanto os corpos hídricos aqui da cidade de Manaus. A UGPE lançou ainda este ano um novo programa do governo do estado, o Prozamin+, com investimentos de mais de 500 milhões de reais. 70% deles financiados pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e 30% pelo estado. A primeira fase, que começa em janeiro, prevê atender os bairros Japiim, Coroado, Distrito Industrial e Armando Mendes. A comunidade da Sharpe, que alaga constantemente, vai ganhar um moderno complexo de apartamentos com quatro andares. 648 famílias cadastradas pela SUAB vão dispor de áreas de lazer, esporte, ciclovia, anfiteatro, feira coberta, centro de compras e vários outros pontos comerciais. O coordenador da UGPE explica que o Prozamin+, inclui ainda o município de Parintins, o primeiro do interior a receber projetos nos mesmos moldes de Manaus. O governador acabou de autorizar nós elaborarmos a carta consulta para Parintins. Isso demonstra uma prioridade do governador com aquela cidade para levar o Prozamin+, lá. Isso quer dizer que ele está destinando um espaço fiscal de empréstimo para esse programa. Nós já estamos elaborando a carta consulta, já temos os conceitos de projetos executados, já sabemos onde nós vamos executar as intervenções. Dá para falar que áreas de Parintins devem receber essas intervenções? Os estudos mostram que a melhor área para receber a intervenção é a Lagoa da Francesa, que há diversas peculiaridades similares a que existe em Manaus, ali como áreas alagadas, áreas de risco, construções irregulares, nós temos ali problemas com abastecimento de água, esgotamento sanitário praticamente inexistente na cidade, tratamento, muito problema com resíduo sólido, com lixo e também a parte da drenagem. Construiremos inclusive habitações como vamos construir aqui em Manaus. O Prozamin ganhou o sinal de mais para mostrar que aprendeu com os projetos anteriores, que não se limita aos igarapés e que pretende ser ainda mais amplo e completo para a população. Natália Freire para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Natália Freire para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.